Olá queridos, tudo bom com vocês? E olha que maravilha que eu vou fazer hoje para vocês Uma sobremesa de uva bem prática e fica muito gostosa Mas antes, você que está chegando agora, aproveita, se inscreve no canal Ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo E vamos ao preparo! Então para começar essa sobremesa, eu vou colocar aqui creme de leite Leite condensado E o suco em bote sabor uva Agora eu vou bater por 2 minutos Olha, terminei de bater, olha que cor linda que fica Agora eu vou colocar aqui, ó Esse bol, colocar para gelar Agora eu vou levar para firmar, depois eu mostro o resultado de perto para vocês Sobremesa pronta Ela ficou uma hora na geladeira, ela já firmou, tá? Como eu sempre falo, pode variar de geladeira para geladeira E agora a melhor hora é a de provar essa delícia Hum, olha que cremosidade, gente Olha isso Olha que delícia Olha, tudo de bom Fica muito gostosa e muito cremosa E eu vou ficando por aqui com essa gostosura Deixe seu like que ajuda bastante Compartilhe com família e amigos Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau